Agora que o ano já corre a todo vapor, estamos quase até a cumprir o primeiro quarto, o que é que podemos esperar dos outros três trimestres? Isto claro, em relação aos smartphones que aí vêm, será que vão ser melhores do que aqueles que já cá estão? É que se 2024 começou muito bem e começou, então o que segue parece ser igualmente inspirado. Fica por aí para ficares a saber mais. Olá, Rui do Cana deste lado, subscreve, ativa as notificações e faz essas coisas todas. Não percas também os meus grupos no Telegram e no WhatsApp, são grupos onde eu te chamo a atenção para a tecnologia que caiu para o preço mais baixo de sempre na Amazon. Se seguires um desses grupos, vais ver que vais poupar um dinheirão ao longo de todo o ano. Já agora, e só para despachar isto, aqui embaixo na descrição do vídeo, encontras links para os atuais membros de todas estas famílias de smartphones que eu vou falar ao longo dos próximos minutos. E vamos a isso. Bem, certamente se estás a ver este vídeo é porque os telemóveis são coisas que te interessam e assim saberás, quanto mais não seja por causa da publicidade, que os Samsung Galaxy S24, nomeadamente o Ultra, já estão à venda em Portugal. Este foi o primeiro candidato a smartphone do ano, pelo menos foi assim que eu o decretei. Mas pouco depois, e ainda este mês, e mesmo em Portugal, já saíram os Xiaomi 14 e os Xiaomi 14 Ultra, são máquinas com muitíssimos argumentos a seu favor. Também já anda o Nothing 2A, que eu estou a testar, tem o Samsung Galaxy A34, o A35, os OnePlus 12 e 12R, tudo equipamentos altamente recomendáveis que foram lançados já este ano. Mas então, se esses são os que já aí andam, o que é que aí vem? Bem, assim à cabeça, aquele que me salta à vista é o Pixel 8a, vai ser o senhor que segue numa popular gama da Google, telefones intermédios, mas imbatíveis ao nível da qualidade das fotografias e também da inteligência artificial. O anúncio está previsto para meados de maio. É quase garantido que virão com o processador Google Tensor G3, ou G3, uma garantia que a IA vai ser acima de todos os outros e também devem vir com 8 GB de RAM. Dois meses depois, em julho, pelo menos é essa a data apontada pelos rumores, vai ser apresentada a superestrela dos dobráveis, o Samsung Galaxy Z Fold 6, e com ele deverá ser também mostrado, claro, o irmão, o Flip 6. Quanto ao Fold 6, os rumores dizem que vai ter ecrãs ainda maiores, mais largos, melhor dito, e no caso do ecrã do Bravel, o vinco que fica no meio deverá ser o mais imperceptível de sempre. O smartphone também deverá ser o mais fino do que a geração atual. Já agora, é evidente que tanto ele como o Flip 6 vão ter o processador melhorado e mesmo cá na Europa, tudo indica, deverão ter um Snapdragon da Qualcomm. Em Agosto vai estar tudo assim mais ou menos parado e então é lá para meados de Setembro que a Apple vai apresentar os iPhone 16. A Apple tem andado a redada de grandes anúncios em termos de inteligência artificial, talvez nessa altura já haja alguma coisa para dizer e para aplicar aos seus incríveis smartphones. Chegados a Outubro, teremos vários Pixel da Google para nos babarmos, pelo menos eu que sou grande fã da marca. É no terceiro trimestre deste ano que ficaremos a conhecer os Pixel 9 e Pixel 9 Pro. Nota é que a Google raramente consegue, ou quer sequer, guardar segredos sobre os seus equipamentos. Portanto, um ou dois meses depois, talvez já se saiba tudo acerca destes telefones. O aspecto é quase garantido. Para já, o que os rumores dizem é que, apesar da atual geração ser ótima nesse campo, a verdade é que, em termos de câmaras e de software fotográfico, os Pixel 9 Pro vão ter uma tonelada de melhorias, muitas delas, claro, aplicadas pela inteligência artificial com que a Google está a arrasar a concorrência. Mas no campo do hardware, parece que vão ser compatíveis com o carregamento sem fios Ki 2, sendo que, nesse dia, no dia do anúncio dos Pixel 9 e Pixel 9 Pro, há também hipótese da Google lançar um novo dobrável. É o Pixel Fold 2. Aqui, a aposta será na finura do equipamento. E porquê? Porque vai ter muita concorrência nesse campo. Eu já aqui falei do Samsung Galaxy Z Fold 6, mas também veio o OnePlus Open 2, que também é suposto ser revelado nessa altura, primeiro na China e só depois nos mercados internacionais. O mesmo se vai passar com o OnePlus 13, uma família de smartphones que, tecnicamente, vai ser de 2024, mas, na prática, só para o ano é que os vamos ter nas mãos. Tudo isto, sem sequer falar de smartphones como a família Xiaomi Redmi Note 14, que talvez seja anunciada em setembro, mas até isso é especulação. Nada se sabe. Dos Poco F6 também, sublinho apenas que o F5 foi lançado em maio, e por isso, talvez, daqui a dois meses, a Xiaomi tenha novidades para nos mostrar. Quanto aos Poco X7 e Poco X7 Pro, mesmo que sejam apresentados ainda este ano, à Europa só vão chegar em 2025. Da Honor e da Oppo, eu tenho tido poucas informações, infelizmente. Muita gente me pergunta sobre esses equipamentos, é verdade, mas eu não tenho recebido nada para testes, e, portanto, ando meio perdido em relação ao que há ou não. Já da Nothing, eu tenho comigo 2A, também estou muito curioso para ver o que é que acontecerá com o Nothing Phone 3, que é suposto rebentar aí no final do segundo trimestre deste ano. E pronto, está passado o ano em revista, 2024. Claro que haverá mais equipamentos, para além destes, são assim os imperdíveis. Lembra-te que encontras os atuais membros de todas estas famílias na descrição do vídeo, aqui em baixo. Espreita, porque podem começar os descontos. Aliás, na verdade, a Amazon está neste momento com descontos, portanto, talvez seja mesmo a altura indicada para ver esses links. Não te esqueças também que vou deixar fixados os mesmos links no primeiro dos comentários. Também não percas os meus grupos no Telegram e no WhatsApp, porque se queres comprar tecnologia a preços mais em conta, a um melhor preço sempre, não encontras quem te indique melhor. Subscreve o canal, deixa um gosto neste vídeo, toma lá um abraço, até já, tchau!